Salve galera, vamos para a parte 3 do menu ferramentas, perfil de atividade, um perfil aqui, parte 1 eu falei dos avisos, funcionalidade e alerta, parte 2, foi muito legal, só navegação, parte 3 agora, GPS, vamos lá, o GPS, você tem aqui, modo do GPS, GPS, GPS GLONASS e desligado, lógico, você tem que estar ligado, senão você não tem sinal de GPS, não tem navegação, o GLONASS, eu estive lendo, é um sistema de precisão, de localização que você está, parece que isso só funciona na Europa, em alguns lugares da Rússia, que os satélites são mais precisos, então eu não uso essa função, eu deixo apenas GPS, GPS, porque, vou falar disso aqui na bateria também, se você deixar mais GLONASS, ele consome mais bateria, que está tentando fazer uma precisão melhor, elevação, eu posso configurar aqui a elevação que eu estou, nesse momento, está na minha posição, então não tem como você deixar automático, ele vai dar automático e ele próprio grava para você, tá ok, então você não mexe nisso aqui, ah não, eu quero alterar o meu local, onde eu estou, de padrão meu, tá, que eu estou aqui agora, nesse momento, é 529, 500, não, ele altera, está vendo, ele altera automático você, não, esse meu padrão aqui é 650 metros de altura do nível do mar, eu venho aqui, altero, mas não é o certo, deixa ele fazer o automático dele, Ah, marcar localização, vou deixar isso por último, muito legal, aqui você vai ver a localidade que você está, ok, opa, virou um pouquinho, a localidade que você está e quanto satélite você está pegando nesse momento e qual a precisão do GPS seu, a minha precisão aqui está de 3 metros, tá, o meu GPS lá, meu ponto pode estar marcando lá no meio da rua, eu estou no meu quarto aqui em casa, então o máximo pode estar de 3 metros de precisão, muito legal, vamos lá, marcar localização, marcar localização é muito bacana, vamos supor que você está no pedal, você está lá no meio do mato e tem uma, é a divisa de estado, você tem uma santinha, você marca localização, no meu caso eu não vou marcar, tá, eu vou marcar a minha localização daqui de casa, mas eu vou excluir depois, nome, ah, sei lá, você escreve alguma coisa, tá, símbolo, você pode alterar, por exemplo, que, ah, eu quero um símbolo, opa, volta, eu quero um símbolo de uma bolinha branca, mudar comentário, você pode escrever um comentário, estou num lugar bonito, blá blá blá, mas eu acho muito chato, localização, você marca uma localização através do, do, da latitude e longitude, mudar elevação, você altera a elevação daquele ponto que você está, reposição, elimina a localização, tá bom, pra que isso? Ah, ver no mapa, opa, já era, vamos lá no mapa, Pra que que serve isso? Aqui, ó, na hora que você estiver andando, você marca uma localização, ó lá, gggg, tá vendo? Infelizmente isso só serve para o seu GPS, eu não achei como mandar esses dados para o site, pra você pegar no arquivo, tá, eu não achei, deve ter algum jeito, mas eu não localizei ainda, Vamos lá, vamos lá, vamos no GPS, marcar localização, quero marcar 001, ele já vai gravar, mudar, ver no mapa, Eliminar localização, elimina localização, sim, e não tem como eliminar outras localizações, será? Não, não tem como eliminar outras localizações, então esse gggg ficou, depois eu vejo algum jeito de eliminar ele, E mostro para vocês, que eu nunca criei uma localização que eu não queria Vamos dar uma olhada, ver se tem alguma coisa aqui, pode ser que eu venha aqui, ó Ah, panifica a rota, localização recente, não, pesquisar ferramenta, não, vamos ver aqui, guardados, ah, locais, aqui o gggg, eu não quero mais marcar esse ponto, vamos ver se eu tenho como excluir ele, Tá, 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 vai me dar, editar, aqui, ó Ah, vamos lá, mostrar como é que é, eu fui fazendo as olhas, não mostrei Na localização, você vai excluir ele por aqui, ó Para onde guardados, locais, pega esse carinha aqui Clica aqui em cima, você vai editar E eliminar essa localização, eu não quero essa localização Ah, é, essa é por aqui, ó, deixa eu mostrar Tem alguns aqui em mim, aqui, ó, tá vendo, ó Casa Azul, é uma casa que fui fazer um percurso, não achei, então eu marquei esse carinha como Casa Azul Entrada da Capelim, Santinha, São Bento, Brificação Y, Cachoeiro dos Padres, Divisa Minas de São Paulo, Igreja, tá vendo? Treze Lagos, Água Mucém, e aí vai Vamos tentar pegar aqui uma localização que eu tenho feito, que eu tenho pronta aqui, ó Uma próxima de mim, aqui, ó Cach Escola, Caique Escola Opa, perdão Caique Escola Foi uma das minhas primeiras localizações que eu fiz, ó Tem uma escola aqui Então eu marquei esse ponto Tá ok? É muito legal, por exemplo, assim Aí depois você vem pra onde aqui, você quer ir Fazer um percurso até essa escola Você vem aqui e escolhe, ó Escolhe pra onde você quer ir Tá bom? Esse menu aqui eu não vou entrar nele de novo, porque eu já falei dele Tá? Então, ficou no GPS só Então, falamos desse aqui Vamos pra outro vídeo Deixa eu falar Então fala Se você gostar do vídeo Inscreva no meu like E acompanha o vídeo aí Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer Tô com fome, tá?